Olá sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal hoje gente eu vou deixar uma dica para vocês aí quem tá tendo problema com a internet e não tá tá contratando 500 Mega tá chegando 250 200 100 Mega já tentou achar tudo todos os vídeos na internet não achou a solução acompanha esse vídeo o passo a passo até o final que a gente vai resolver o seu problema tá vamos lá gente a primeira coisa que a gente vai fazer por favor antes da gente começar esse vídeo se inscreva no canal deixe um comentário aí se eu não a gente não resolver o seu problema a gente vai procurar a solução para você tá bom então vamos começar o site que eu indico para vocês medir a velocidade é este daqui tá da Brasil banda larga que ele é certificado pela Anatel e tem uma precisão um pouco melhor então esse é o primeiro passo vocês vão medir a sua internet e ver quanto que ele vai estar chegando real para vocês no cabo e vamos fazer o passo a passo aqui o primeiro passo é o mais simples tá vocês podem vir aqui por pelo painel de controle ou pelo lado direito aqui você clica aqui onde tá sua conexão ou wi-fi ou a Ethernet tá coloca aqui abrir central de rede compartilhamento ele vai abrir essa tela a gente vem alterar configurações vai abrir aqui se você tiver wi-fi vai ter outra conexão para você aqui tá aí você escolhe qual conexão que você vai querer no caso a gente tá aqui na rede clique em propriedade abriu essa tela você clica aqui em configurar ele vai abrir essa nova tela aqui ó chegou aqui você vai em avançado chegou em avançado gente nesta aba onde eu tô com o mouse aqui vocês vão procurar por Speed e duplex que esta opção aqui o de vocês vai deve estar marcado dessa forma aqui o que que vocês vão fazer vamos colocar na maior no caso aqui um giga full duplex tá se a sua placa de rede não você não tiver essa opção de um giga você não vai receber vai receber 100 mega só tá você vai colocar nessa daqui e dá um ok tá feito isso você vai vir aqui novamente pelo site e iniciar a velocidade da sua conexão vamos fazer um teste você clica aqui e ele faz automático para você tá então aqui no caso ele vai medir a minha internet eu tenho 500 mega aqui então no caso a minha internet aqui ela tá tá normal tá no meu caso já resolveu eu não tô tendo problema mas quem não 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 tá resolvendo vamos fazer esse próximo passo a passo tá no caso aqui o meu tá dando mais que 500 mega a gente vocês tem que prestar atenção no passo a passo não importa se é no Windows 7 8 o 10 11 todos eles funcionam tá porém tem que prestar atenção para não errar então vamos lá vocês vão vir aqui no seu iniciar e digitar aí regedit digitou ele vai abrir essa tela para vocês aqui aqui correto então a gente vai fazer a configuração aqui passo a passo eu vou deixar tudo na descrição do vídeo todos os códigos tudo que a gente fizer aqui vai estar na descrição para vocês copiarem tá bom então o primeiro lugar que a gente vai entrar é aqui ó o rent user tá clicou aqui você vai vir em software e depois dentro aqui você vai procurar microsoft e depois o windows e depois novamente aqui ó corrente é um pouquinho de versão tá clicou aqui ó e você vai procurar agora por internet 7 em que é aqui ó e você vai dar um clique só tá ele já vai abrir você vai clicar em cima dele vai abrir essa tela aqui para vocês e agora vocês vão prestar atenção que agora a gente a provavelmente é não vai ter essas pastas vocês vão ter que criar tá então como que a gente cria o primeiro registro que a gente vai fazer é este daqui ó mas antes para vocês criar registro como que vocês fazem vão clicar com o botão direito novo aí aqui vocês vão colocar valor 32 bit tá não importa se o seu é 64 não importa tá é isso aqui que você tem que fazer feito isso ele criou um novo registro criando o novo registro vocês vão lá na descrição e vão copiar exatamente como tá o meu aqui tá no caso do meu aqui eu não vou fazer vamos excluir abrir ele bom então o primeiro que nós vamos fazer é este daqui ó tá vocês vão criar igual ensinei aqui aí depois que ele tiver criado vocês vão abrir ele e vão colocar oito tá igualzinho tá no meu aqui oito colocou o local hexadecimal e de um ok tranquilo primeira pasta que vocês criaram segunda pasta que vocês vão criar é da mesma forma tá gente é a Max correto não é essa daqui ó é só copiar tá colar igualzinho então tá o meu aqui dá dois cliques depois que tiver feito mesma coisa vão colocar valor 4 decimal Ok eu para entender aqui o primeiro passo novamente para criar clica com o botão direito novo valor 32 bit para todas as chaves que nós estamos fazendo aqui a mesma e a gente vai só mudando os valores correto então isso daqui é a primeira parte e a segunda parte gente é o seguinte a gente vai fechar tudo aqui novamente para não confundir você está e a gente vai fazer agora em outro local então agora depois que a gente arrumou certinho a gente arrumou certinho esse daqui vocês vão aqui em local machine tá chegou em local machine vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez um outro porém vocês vão seguir exatamente como eu tô fazendo agora vocês vão insistem e depois de system vocês vão em corrente contra o sete tá vendo aqui chegou aqui vocês vão dar um clique só aqui ó o perdão abriu e aí depois vocês vão vir em services depois que abriu essa pasta services vocês vão até tcp a gente vai achar se vão correndo até aqui embaixo com o mouse tá faz igual eu tô fazendo com calma que não tem erro tá tá gente é tranquilo para vocês fazerem vocês vão procurar essa pasta você pode ver que ela está por áudio alfabética tá então no caso aqui vocês vão procurar por a pasta e cpip só tá é só essa primeira pastinha aqui vão dar um clique nela e depois dela vocês vão em parâmetro tá aqui ó daí você vai dar um clique só no parâmetro e aí tranquilo né gente a mesma coisa que nós fizemos na primeira etapa vamos fazer aqui nesta segunda a um calma mesma coisa clica com o botão direito novo 32 bits do mesmo jeitinho copia como deixei na descrição e cola e vamos fazer então passo a passo tá então a primeira parte que nós vamos procurar aí é a default tá então essa daqui ó default TLL depois que vocês criarem vão dar dois cliques dentro do ponto dela e vão colocar este valor que está aqui 80 hexadezimal dá um ok fechou segunda pasta a mesma coisa que vocês vão fazer tá gente é clica com o botão direito novo 32 bits copiou aí vocês vão lá e vocês vão copiar este comando aqui e vamos copiar este comando aqui o enable o tm-tube e ele vai estar escrito desta forma para vocês e chegou aqui vocês vão copiar dois cliques dentro dele zero hexadecimal ok tranquilo e depois dele a gente vai procurar agora e a enable Discovery que é essa de baixo eles vão dar a mesma coisa criar uma pasta copiar e colar tá igualzinho tá aqui e abre ela e coloca um o reto colocou um esse decimal nós vamos agora para a porta a próxima pasta ok a próxima pasta é essa daqui e a mesma coisa criou ela vão clicar aqui dentro aqui dentro prestem atenção aqui é diferente tá vocês vão clicar sete e depois f f f f bom sete f f f hexadecimal e aí e aí não tem erro né gente é só copiar do jeitinho que tá o meu aí vai pausando o vídeo vai vendo e depois da próxima pasta a gente vai aqui em tá aqui e e eu vou copiar exatamente o mesmo procedimento vão abrir ela aqui dentro vão colocar um 1, tá? Coloque 1 e dê um ok. Depois nós vamos na próxima pasta aqui. Vocês vão fazer a mesma coisa, criar da mesma forma, abrir ela e colocar o valor 1. Ok. Depois disso, vocês vão em TCP max, tá? Vão fazer a mesma forma. Se não tiver, tá, gente? Se caso tiver a pastinha de vocês, é só mudar o registro. Se não tiver, vão copiar e colar. Aqui dentro, vocês vão colocar 2. Ok. A última pasta agora, o último comando, tá, gente? TCP IP size, que é este daqui. Vão criar a pasta, se nesse caso não tiver. Abrir e colocar 7FFF. Ok. Fechou. Fechou aqui, gente. Pode fechar o registro. Reiniciar o computador de vocês, tá? Reinicie o computador. E depois que você reiniciou o computador, você vai novamente aqui e vai iniciar o teste de velocidade. Depois que você... Mas você tem que reiniciar o computador pra que ele esteja valendo, tá, gente? No meu caso aqui, eu não tô tendo problema com velocidade de internet, mas pra quem tá tendo problema, é só seguir esse passo a passo que não vai ter erro. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar no comentário. Mas não se esqueçam de olhar o cabo de vocês, se ele é pelo menos um CAT 5E, porque senão pode ser um simples cabo. Tá bom, gente? Ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele foi longo, mas tinha que ser dessa forma. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.